Olá pessoal, eu sou a Carol e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma decoração num bolo de coração Esse foi o primeiro bolo que eu fiz e eu quis trazer pra vocês pra mostrarem alguns perrengues que eu passei E foi exclusivo pro dia das mães Esse bolo eu já fiz esse formato com a forma, comprei a forma pra fazer Porque tem umas técnicas que é com o bolo redondo e a gente corta ali e monta o coração Mas eu fiquei com receio, como ia transportar esse bolo, eu preferi fazer direto ali na forma E pra essa decoração eu bati 400ml de chantilly Sobrou então provavelmente menos, uns 350ml de chantilly Dava tranquilamente, sobrou ainda um pouco E eu confesso que eu achava que era mais fácil fazer essa decoração, mas não é tão simples assim Dá um pouquinho mais de trabalho ali na parte da quina Cometi alguns erros, mas como esse bolo ia pra ser comemoração em família Ele ia levar pra casa da minha mãe, eu preferi fazer decoração Que no outro dia eu tinha uma encomenda pra uma cliente mesmo Com o mesmo formato, bolo de coração, só que a decoração é um pouco diferente Então eu já quis testar pra ver como que ficava aí o formato Aí aqui eu cometi esse erro De cortar pra ver se ficava melhor ali a parte da quina ali do coração E aí eu vi que tava muito chantilly ali do lado Então eu não tinha muita noção como que ia ficar ali a decoração Então eu cortei, na verdade não cortem Se vocês forem usar, não fica bom Ficou, é aquela né, mexendo no que tava quieto, no que tava bom e acabou estragando E eu tive um pouco de dificuldade também pra cobrir todo o bolo ali Eu não queria que fosse muito chantilly E aí a quina ali sempre tava parecendo o bolo Então eu tive a ideia ali, depois de fazer uma decoração que vai ficar legal Vai dar uma disfarçada Tchau 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 E depois de umas meia hora aí tentando deixar o bolo lisinho Dá pra ver que não deu muito certo Mas eu falei, vai assim mesmo Fui colocar ali escrito feliz dia das mães Aqui o chantilly ele tá um pouquinho mais mole pra ficar melhor No saco de confeitar E eu coloquei um pouco mais de corante Aqui eu usei o corante pink Então eu coloquei um pouco mais ali Umas gotas a mais pra ele ficar um pouco mais escuro Depois de fazer a escrita eu vou fazer mini rosetas esse bico ele não tem referência porque foi um kit que eu comprei da Shopee baratinho, então eu vi um ali que ficava legal ali do kit e aí eu acabei utilizando e eu achei que ficou bem bonito, bem parecido com uma rosa esse bico, até deixei ele separado pra me saber qual que é o específico pra depois quando eu vou usar de novo, e aí eu vi depois que eu podia ter escrito também um pouco mais pra cima mas aí no fim eu não queria tirar tudo então eu fiz umas rosetas ali aleatórias também do lado pra preencher não ficar tanto sem decoração ali na parte de cima e aí eu ia fazer tipo um efeito de cascata, não ficou exatamente uma cascata, mas eu tentei e aí pra disfarçar ali que tava parecendo um bolo e vou fazer também nas laterais um trabalho com o bico depois de fazer as mini pitangas aí eu vou fazer também umas mini rosetas ali nas laterais do bolo e vou tampar também aquela parte ali de trás que também tá aparecendo o bolo esse bolo aqui eu trouxe a decoração mais pra vocês verem que é possível também usar uma forma própria de coração se vocês tem receio, assim como eu de cortar ali o bolo e desandar tudo e não conseguir fazer com o coração aqui como eu transporto muito bolo transporta até de moto aí eu fico com medo de não dar muito certo então por isso que eu trouxe pra vocês terem uma noção de como que fica diretamente na forma de coração e pra finalizar eu coloquei umas mini pérolas e vou colocar também um pouco de glitter glitter pérola deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa decoração se gostou deixa o seu like não esquece de se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo tchau